Olá Dona Meiras e Dona Meiros do canal Só Mais Uma Série, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Fanini e no vídeo de hoje vamos bater um foco sobre alquimia das almas, luz e sombra. Então prepare seu café ou chazinho e bora lá comentar muito sobre o quinto e sexto episódio que foi uma loucura. Mas antes de tudo um recadinho, se você ainda não assistiu e não gosta de spoiler é melhor parar por aqui, tá? Esse vídeo é para quem gosta de um bom spoiler e para aqueles que amam conversar sobre seu dorama favorito logo após assistir, que é o meu caso, acabei de assistir e já quis vir conversar com vocês. Antes que eu comece, eu quero te pedir para ajudar esse canal que é tão novinho aqui no YouTube, então você pode curtir, apertar aí em gostei para que esse vídeo alcance outras dorameiras. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo de uma vez, aqui você encontra as melhores indicações de doramas, séries, filmes. E assista esse vídeo também até o final, pois sua retenção é muito importante. Nos dois últimos episódios que foram liberados nesse fim de semana, Soe me fez morder a língua. Falei mal da garota no último vídeo, só que agora ela revelou para Seiyu sobre o parasita de sangue que está no corpo dele, que foi passado dela para ele quando o rapaz estava morrendo. Ao tentar salvar ele ali na primeira temporada, quando ele estava gravemente ferido, ela cortou o próprio corpo, deixou o sangue cair sobre as feridas dele, e o verme de sangue passou para o corpo de Seiyu. E ela contou, revelou a verdade ali, que ele é que está com esse verme, por isso que ele sente essas dores, por isso que ela dá aquele remédio e ele não toma. Então a moça pode até ser ruinzinha, mas quando o assunto é Soeuu, a história muda. Ela tentou fazer o parasita até mesmo voltar para o seu próprio corpo. A cena dela esfaqueando o seu braço, depois sendo espancada, mas negando confessar para os parceiros de Dimu, o maior vilão de todos, que o parasita estava, na verdade, no corpo de Seiyu. Então ali ela mostrou toda a intensidade dos seus sentimentos pelo rapaz. Na conversa dos dois no quinto episódio, meio que nos revelou uma possível morte de Seiyu. E no final do sexto episódio, parece que ele morreu mesmo. Achei ainda a cena da morte de Soeuu nos braços dele. Eu mudei um pouco o meu pensamento em relação a ela devido aos últimos episódios. Ela que, na verdade, só viu mal a vida inteira. Ele foi a única pessoa que fez ela enxergar o bem, por isso que ela foi tão boa ali com o rapaz. Amo os sinais de cada episódio desse drama, é sempre um surto atrás do outro. E que bom que no final tem a prévia do próximo episódio, porque na prévia do sétimo episódio revela que ela ainda não morreu. Mas parece que está nas últimas, viu? Achei interessante aquela fala ali da Mamãe Jean sobre a única forma de se livrar do parasita é através de pássaros. Mostra uma cena ali, ela alimentando um pássaro. Então eu acredito que eles não entrariam nesse assunto se Seiyu fosse realmente morrer. Sei lá, né? Isso aqui é apenas uma teoria. Mas o que você acha? Eu não quero ele com a Naksu e estou super tranquila em relação a isso, porque diferente da primeira temporada, desde os primeiros episódios de Alquimia das Almas, Luz e Sombra, já deixou claro que não existe nenhuma possibilidade desse casal acontecer. E é para aplaudir de pé, igreja. Nada a ver os dois juntos. Embora a cena dele descobrindo que ela é a Naksu e indo ao seu encontro para abraçá-la me deixou emocionada. Agora sério mesmo, achei lindo. Foi bem emocionante mesmo. Acho que eles precisavam daquele momento também, né gente? Porque eles têm uma história junto. Mas não há ponto de torcer para esse casal. Só que também não queria Seiyu morto. Mesmo que ele esteja planejando matar Buyon barra Naksu, aliás, acho que aquela cena dele imaginando matando ela, foi para matar a esperança dos dorameiros que ainda torcem para esse casal. Porque são muitos, viu? Eu acredito que o autor já está fazendo as pessoas desapegarem para não sofrer no final. Não quero um fim trágico para Seiyu. Eu desejo que ele se recupere, que ele encontre um novo amor, ou que seja feliz. Ele pode até continuar amigo ali do casal Jean-Luc e Buyon barra Naksu. Pode continuar causando ciúme no Jovem Mago, porque está muito legal ver ele sentindo ciúme da amada, mas negando para si mesmo. E por falar no casal, acho que no sétimo episódio, ela vai descobrir que é a Naksu, hein? Pela prévia ali, deu para perceber que vai acontecer isso. Tomara. As coisas entre eles estão esquentando, o romance está fluindo, o Jovem Mago está desconfiado, porque não tem jeito, né? A personalidade da Naksu é a mesma. Estranho é ele não ter descoberto ainda. As lembranças dela também estão aumentando. Eu vibrei tanto quando a Buyon barra Naksu deixou a pedra de lado. Eu estava quase pedindo para alguém ir ali retirar aquela pedra de sua mão, porque era irritante ver ela tendo várias lembranças e achando que por estar com a pedra, estava cessando as memórias da Mudok barra Naksu. Pelo menos agora ela sabe que qualquer lembrança que tiver daqui para frente são dela mesmo, que é o que aconteceu ali com a cena da ponte. Eu amei ver ela repetindo a cena de Mudok tentando subir na ponte. Foi muito divertido. E ali ela entendeu que no passado teve um grande poder e depois perdeu. Ó, a história da Naksu sendo revelada aí. Outra coisa que eu acho divertido demais são as cenas da Buyon barra Naksu com o príncipe. É quase que a mesma relação que a Mudok barra Naksu tinha com ele no passado. Vimos também a Cho Yan e o Dangu se reconciliando. Que casalzinho fofo. Eu sabia que ela estava só passando por uma fase. Acho que ficar trancada tanto tempo ao lado da mãe não fez bem para a moça, tá? Acho que não faz bem para ninguém ficar trancada com aquela mulher, porque é o vilãzinha. E vimos a Cho Yan, meiga e romântica surgir novamente. Tomara que a mamãe Jin não venha atrapalhar o romance dos dois, como anda tentando fazer com a filha mais velha. Ela com esse papinho que está protegendo a filha, já não está enganando mais. Jangu, ele deixou bem claro para a sogra que acha estranho esse tratamento que ela tem com a sua esposa. Afinal, que amor de mãe é esse que machuca sua própria filha? É bem estranho mesmo e é de se desconfiar. Agora o Mestre Lee, ele soltou uma frase que me deixou bastante aflita. Esse dorama é incrível. Ele tem o dom de fazer a gente vibrar de alegria em uma cena para logo em seguida nos jogar um balde de água fria. Como assim ele solta aquela frase que quando a Buyon recuperar seus poderes, a Naksu recuperará sua memória e o corpo rejeitará a alma da Naksu? Eu só sei que eu não estou preparada para isso, já chega de momentos trágicos, queremos só alegria nos últimos quatro episódios. É pedir muito? Não é, gente. Não é pedir muito. Quero até mudar de assunto. Bora lá mudar de assunto e falar de coisas boas. Que tal falar sobre o beijo? Ao assistir a última cena do quarto episódio, não criei muitas expectativas da história de ela se desenrolar por agora. O beijo poderia significar algumas coisas, como, por exemplo, que depois daquela cena de despedida em que ele finalmente chorou pela Mudok Barra Naksu, ele seguiria em frente. Ou que finalmente reconheceu a amada. Ou que ele havia apenas confundido a moça por causa da bebida. Beijou achando que era Mudok Barra Naksu, sem saber que estava beijando a Buyon Barra Naksu. Eu acreditei mais na última alternativa, que John se confundiu, porque ele estava bem tontinho ali. Então, não esperava por ele acordando no meio da noite, confirmando para ela que ele não estava sonhando. Que ele não estava pensando na outra. Que não estava confundindo as duas na hora do beijo. Ou seja, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Vale ressaltar aqui que o efeito da bebida também já havia passado. O jovem Mago fez a Buyon Barra Naksu ficar sem graça. Mas não a ponto dela deixar passar a oportunidade de continuar dormindo ao lado dele. Já foi logo soltando bem rapidinho, que o motivo dele ter dormido também foi porque ela estava ao seu lado afastando os espectros. Que é aquelas criaturas, aquelas coisas ruins que ficam em cima de John. Trazendo aquele ambiente gelado, não deixando ele dormir, fazendo ele beber ali também. Eu acredito que ele bebe muito também. Mas você vai vendo aquela sombra o tempo inteiro, meu Deus. Então, ela já adiantou ali terminar o restinho da noite na cama com o maridão. Avisando para ele que foi ela que espantou aquelas criaturas. Espertinha a moça, né? Não sei se vocês perceberam a semelhança, mas ele era assim como o Doc no início. Tinha cenas de romance e logo depois ambos se alfinetavam. E eu amava isso. E eu percebi que Jean-Luc ficou mexido ali com a aproximação dos dois. Às vezes parece que ele sente algo por ela desde o início. Mas se sente culpado como se estivesse traindo a falecida. Que não é falecida, mas é o novo amor dele. Se você ainda não assistiu a Alquimia das Almas, esse rolê todo pode te deixar confusa. Então, não perde tempo. Vai lá maratonar a Alquimia das Almas hoje mesmo. Porque a história é perfeita. Para quem achou que Jean-Luc iria se curvar diante da rainha. Pedindo desculpas pelo que aconteceu na festa, se enganava. Amando esse Jean-Luc que não tem medo de nada. Que enfrenta todos, inclusive a rainha má. Só não entendi por que ele deveria pedir desculpas. Já que tentaram matar sua esposa nessa festa. Não faz sentido. E através da rainha, ele descobriu ali o novo plano do maior vilão de todos, Jin-Mu. O cara que só faz maldade. A rainha quer tanto sair daquele corpo que não pensou direito. E acabou entregando todo o plano para o jovem mago. E agora com as cartas na mesa, fica mais fácil para Jean-Luc enfrentar Jin-Mu. Já que ele sabe que a dupla quer tomar posse de Jin-Yuan. Para usar a relíquia que tem ali dentro. E através dela, acabar com a água do mundo. E criar uma nova pedra de gelo. Que é o que eles mais querem poder. A rainha quer mudar de corpo. Inclusive ela já até conseguiu um corpo ali. Ou se eu fosse a Cho-Yuan, recusaria esses encontros que a rainha ofereceu. Porque ela já está achando a menina bonita, elogiando, tocando ela ali. Ela está querendo sim o corpo da Cho-Yuan. E sabe lá que plano maligno que Jin-Mu tem para querer essa pedra também. Uma das suas maldades, com certeza, é acabar com Jean-U. Se você prestou atenção na conversa da Servo Akin com o seu novo parque. Não foi somente para mostrar um ciúme bobo dos dois. Aquela conversa do Jean-U e seu tio se afogando. Quem ela salvaria. Tem história aí, hein. Acredito que o Dorama está nos mostrando que eles vão se enfrentar. Já que o tio deixou claro que não era para ele usar a pedra para fazer justiça. Quando a Mudok morreu ali. Ele queria matar aqueles vilões todos. Elimitar o caos. E o tio não aceitou. Porque seria considerado revolta. Visto que Jean-U carrega a estrela do rei. E não o príncipe. Pois ele é o filho do rei falecido. Eu acredito que eles não se enfrentaram até então. Porque Jean-U está muito tranquilo. Está sem fazer nada. Mas as coisas mudaram. Pelo menos é o que vimos ali no final do sexto episódio. E a prévia do sétimo episódio também. Quando ele fala ali. Ninguém sai daqui vivo. Quem estava ali? Todos os comparsas de Jin-Mu. Então que venha a revolta. Porque ficar do jeito que está também não está. Alguém tem que cortar as asinhas de Jin-Mu. Até mesmo o príncipe. Que andava coladinho com o Jin-Mu na primeira temporada. Agora quer cortar os laços com o grande vilão. Eu vejo ele mais como uma pessoa inocente. Uma vítima mesmo nas mãos do Jin-Mu. E agora ele entendeu. Que o vilão sempre o envenenou ali contra Jean-U. Na primeira temporada. Vimos uma amizade sendo formada entre o príncipe e o Jean-U. E era divertido acompanhar eles. Brigando. Se alfinetando. E ao mesmo tempo se dando bem. Nem sei se era uma amizade. Mas era divertido acompanhar os dois ali. O relacionamento deles. Eu acredito que pode acontecer isso na segunda temporada. Mas tudo depende do príncipe se abrir totalmente para o ex-amigo. Falar tudo aquilo que aconteceu na tragédia do último episódio da primeira temporada. Mas que ele não tinha noção de tudo que Jin-Mu planejou. E eu quero acreditar que eles voltarão a se dar bem. E aqui? O que vocês acham que tem naquela carta que Seu escreveu e selou com magia? Eu acredito que é para Jean-U. Pediram desculpa por ter matado sua esposa. Já que sua intenção era morrer junto com a Naksu. O seu primeiro amor. Ele inclusive imaginou a cena, tá? Para as pessoas que estão duvidando ali. Ele imaginou a cena. Já estava nos seus planos. Seu não quis contar para Jean-U que ela era Naksu. E falou que dessa vez ele resolveria. Por quê? Porque Jean-U que jamais teria coragem de matar a Naksu. Já ele consegue. Nos mostrou que consegue. Então para aquelas pessoas que torcem para esse casal. Naksu e Seu. Tá aí a dica, hein? Ele tem coragem de matar ela. Inclusive já tá nos planos dele de matar a moça. Essa carta deve ter o seu pedido de desculpas. E a confissão de que a esposa de Jean-U é a Naksu. Mas será que ele não vai descobrir antes mesmo dessa carta chegar na sua mão? Eu acredito, hein? Eu achava que todo o sofrimento de Seu. Era pela morte da Naksu. Mas pelo que percebi, ele se culpa por ter deixado ela viver como Mudok. Quando a reconheceu ali na primeira temporada. Então foi legal eu entender o que realmente ele estava sentindo. Porque ele sempre mostrava aquela tristeza ali. E eu achava que era por causa da Mudok. Mas não é não, viu? É porque ele se culpa por ter deixado a Mudok viver. Pelo menos foi o que apareceu aí nesse sexto episódio. Já que estamos falando sobre Seu, tem dois personagens que não me enganaram. Que eu fiquei com o pé atrás desde que vi pela primeira vez no Dorama. Que é o tio de Seu. Ele entrou na segunda temporada para fazer parte do time dos vilões. Inclusive está ajudando o novo plano de Jimu. E a médica chata, chata, chata. Que vive atrás de Jean-U. Mesmo sabendo que ele é casado. E pela prévia do próximo episódio. Nos mostra que a moça vai começar a mostrar as garrinhas. Jean-U que se levantará ali contra os vilões. Criando a temida revolta. Então provavelmente o seu tio tentará impedi-lo. E fora que falta a conclusão da história de todos os casais. Sabendo disso. É só eu que acho que tem muita história para ser resolvida em poucos episódios. Porque faltam apenas quatro para encerrar de vez a Alquimia das Almas. Me conta nos comentários o que você achou do quinto e sexto episódio. Eu quero saber a sua opinião. E obrigado por ter ficado comigo até o final. A sua retenção. A sua presença aqui é muito importante. E eu espero você no próximo vídeo. Beijão.